Música Olá, bom dia! Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, a Câmara de Campinas realiza 7 reuniões extraordinárias por meio do sistema de deliberação remota. Os trabalhos começam com a 16ª reunião, que vai discutir o projeto do vereador Jorge da Farmácia, que proíbe o corte de água no município de Campinas durante o período de 90 dias em virtude da pandemia Covid-19 e coronavírus. Na sequência, a proposta será discutida em um segundo turno de votação na 17ª extraordinária. Logo depois, a Câmara analisa na 18ª reunião extraordinária o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que cria, em caráter de excepcionalidade, o abono salarial aos servidores e funcionários públicos do quadro da saúde e de outros quadros por serviços essenciais prestados no combate à pandemia do Covid-19. Se aprovada, os parlamentares votam a mesma proposta em um segundo turno de discussão na 19ª reunião extraordinária. O projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata do parcelamento especial de débitos do município de Campinas com seu regime próprio de previdência social, passará por um primeiro turno de votação na 20ª reunião extraordinária. Já na 21ª reunião extraordinária, a proposta será discutida no mérito em um segundo turno. Já na 22ª reunião extraordinária, a última do dia, a Câmara analisa em primeira discussão a matéria de autoria do prefeito, que trata da reforma da Previdência Municipal. É o projeto de lei complementar que dispõe sobre os benefícios de auxílio-doença, salário-família, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e abono trezeno e altera a lei complementar nº 10, de 30 de junho de 2004, que cria e organiza o Instituto de Previdência Social do município de Campinas, o CAMPREV, e da outras providências. A proposta tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade e também parecer favorável à emenda de folha nº 208. Na última terça-feira, esses dois projetos passaram por audiências públicas virtuais, que tiveram mais de 7 horas de duração e mais de 50 participações online da população com perguntas e sugestões. Você pode acompanhar ao vivo as votações aqui na TV Câmara Campinas, que transmite as reuniões extraordinárias virtuais e um resumo também do resultado nos boletins durante a nossa programação. Entre em contato com a redação da TV Câmara Campinas pelo WhatsApp. O número é 19 97829 3776. Eu estou em casa, fique você também, Mirna Abreu para a TV Câmara Campinas.